Brasil, Argentina, Paraguai, Uruguai e Venezuela vão ampliar a compra conjunta de remédios no exterior. A medida anunciada nesta sexta-feira, durante a reunião de ministros da saúde do Mercosul, pode reduzir em até 80% o preço dos medicamentos. Queremos agora ampliar isso para os medicamentos de hepatite e outros medicamentos que sejam de consumo de todos os países. Então nós vamos continuar nesse esforço de fazer compras conjuntas para garantir preços menores para todos.